O Arcanjo Miguel é conhecido nas religiões cristã, islâmica e judaica como o protetor. Trabalho duro ele teve com o meu convidado. Já protegeu o cara de tiro, coração partido e até do churrasco grego lá do centro de São Paulo. O protegido do Arcanjo é dramaturgo, diretor, ator, escritor e corpo fechadíssimo Mário Bortoludo. Seja bem-vindo. E aí? Como está? Saúde total? Com o São Miguel Arcanjo aqui, tatuado aqui, braço esquerdo. E você nasceu no dia dele. Exatamente, por isso que ele é meu protetor. É uma relação intensa mesmo. Sim, São Miguel. Esse anjo aí, ele só não te protegeu de se meter no teatro. De vez em quando ele dorme, né? Dá uma vacilada, ele deu uma vacilada nesse dia. Deixar eu entrar para o teatro e foda. Ou foi o teatro que se meteu na sua vida, Mário? É, foram as duas coisas, né? Eu me meti no teatro também. Eu achava legal. Teve um dia, assim, que acendeu? Pô, sei lá. O primeiro papel que eu fiz foi na festa junina. E acho que eu fui padre no casamento, né? E acho que eu gostei. Eu devia ter uns seis anos de idade. E é bom eu contar para eles, e principalmente para quem não te conhece, você dirige peças, escreve livros, tem uma banda, você produz muito, cara. Eu não sei como é que você consegue. Você está tentando fugir da vida? Putz, não, cara. O meu problema é que eu bebo muito também, né? Além de fazer tudo isso. É, por exemplo, estou aqui com uma ressaca hoje, né? É, mas você está muito, eu diria, elegante. Bondade sua. Você está o próprio Mário, o Marião que a gente conhece. E a sua marca é essa, né, Mário? Você é um cara livre. É assim que eu te vejo. Está bacana. Não é? Pelo menos sempre lutei por isso, né? Para ser livre. Acho que todo homem devia buscar isso, toda pessoa devia buscar isso. Você conseguiu? Ser livre. Eu sou. Tem alguma dica? Fazer só o que você quer, desde pivete, né? Não ceder nunca. Eu fui expulso de vários empregos, porque eu trabalhei, sabe? Porque eu não cedia, eu sempre fui. Não adianta o cara falar para mim, você tem que fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito, sabe? Sempre foi assim. Por isso que eu acabei tendo o meu próprio grupo de teatro. O próprio grupo, o próprio teatro. E você já escreveu quantas peças? Mais de 50. Perdeu o número, certo? É, preciso contar, mas deve ter uns 55, 56, não sei, tenho certeza. Escrevemos agora, ano passado, na pandemia, a gente apresentou em live, não fez presencial ainda essa última. Mas deve ter uns 55, 56. Você tem uma fama de bad boy. Por quê? Talvez porque as pessoas que eu ando e o tipo de tema que eu abordo, né, cara? E essa coisa de ser roqueiro desde criança, e usar coturno, óculos escuros. Eu me visto assim desde que eu era pivete, né? Quer dizer, então acho que tudo isso... Agora eu sou um bad old boy, né? Bad old boy. Eu sou mais bad boy. Agora eu estou velho. Mas eu era, quando eu era jovem, eu já era assim, né, coisa assim, então, e acho que eu acabo pegando essa fama, e quando eu fazia teatro em Londrina também, a gente já tinha essa coisa de ser... Eu lembro do Ademar Guerra, saudoso Ademar Guerra, né, um grande diretor de teatro, dirigiu Ré, Clássicos. Quando ele conheceu a gente, ele falou, vocês não são um grupo de teatro, vocês são uma gangue de rock and roll. Ele falou, porque a gente era muito diferente da turma dos festivais de teatro. O nosso alojamento era sempre o mais podre, a gente sempre estava com um garrafão de vinho caído, e pá, comprava abacaxi, cortava abacaxi, jogava cachaça dentro, entendeu? E fazia festa, quer dizer, então era diferente dos outros grupos que levantavam cedo, fazia aquecimento, fazia yoga, saudação ao sol, namastê, namastê, é uma coisa que eu não suporto, é o namastê, o do bem e o do mal, essas coisas, sabe? Gratidão, eu não suporto essas coisas. O cara fala gratidão com ele, eu falo, não, que gratidão. Ele fala, obrigado. Mas você é bonzinho. Sim, espero ser. É bonzinho. Espero não fazer mal pra ninguém. Espero que isso não seja uma coisa agressiva de dizer pra você, mas você é um amor, né? Eu acho que isso é uma... Por isso que eu estou te perguntando sobre a fama de bad boy, é uma coisa que não... Mas acho que é isso, porque você foi meio arruacilo, né? Arruacilo. Mas não assim de fazer mal pra ninguém, de ser mal educado. Eu já fiz besteira como todo mundo, eu acho, né? Já meti em brigas erradas, já fiz muita merda, mas eu acho que eu nunca, eu sempre me arrependi quando eu fiz besteira. Teatro dá dinheiro? O meu tipo de teatro, não. Deve ter um tipo de teatro que dá. Eu acho que, em geral, o teatro é a arte pobre, assim, perto das outras, assim. Eu sempre digo que eu faço teatro porque eu posso pegar aqui, chamar você, a gente bota duas cadeiras aqui, eu escrevo um texto, dirijo e a gente faz, entendeu? Não preciso de iluminação, não preciso de somplastia, não preciso de uma plateia grande, não preciso de um grande cenário, nada. Eu consigo fazer. Se eu for fazer um filme, já preciso de equipamento, câmera, figurinista, cenógrafo, é tudo muito, encarece muito mais para trabalhar, né? E teatro, então, dá o quê? Ah, me dá total satisfação de estar fazendo, né, porra, assim, realização, eu me sinto bem fazendo, né? E me dá essa liberdade que a gente está conversando sobre isso. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, né? Posso chamar um amigo meu, que eu conheci no bar ontem, bebendo, e falei, mano, meu, você leva jeito aí para fazer, vamos fazer uma peça, meu Deus. E tem muita gente que quer fazer teatro com você, né, Mariano? Não sei. Ah, eu vejo aí uma fila de gente. É. 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 É uma escolha, ou é uma sina, ou talvez uma consequência dessa postura livre? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque as pessoas vêm fazer teatro comigo já sabendo que, pô, vão fazer para se divertir mesmo, tá? Porque a gente não vai ganhar dinheiro, né? Não ganha, assim. Fazendo esse tipo de teatro que eu faço, que é totalmente anticomercial, que não tá pensando em ter um grande público nunca, faço teatro pequeno sempre, quer dizer, o cara vai fazer teatro comigo, o cara já fala, ó, não vou ganhar grana, né? Eu vou me divertir. Eu vou me divertir. Protejam os seus veículos! A família Castilho está nas imediações. Cada noite numa cama diferente. Olha, foi legal você ter me convidado. Que lugar é o cemitério de automóveis? Pois é, o cemitério de automóveis, o cemitério de automóveis é o nome do grupo, né? Eu fundei esse grupo em 82, chamava Esqueleto com Banana antes, né? Porque era uma homenagem ao Angeli. É, a revista. E as tiras, na verdade, as tiras, não existia revista ainda. Ah, não tinha. Eram as tiras na Folha de São Paulo. E a gente era fã, molecada ali, quando eu fundei o grupo, a gente era fã do Angeli. E, na verdade, depois ele ficou famoso com coisa da revista e tal. E aí eu falei, pô, se a gente continuar com esse nome, vai parecer que a gente está querendo pegar carona no sucesso do Angeli, sabe? Eu não queria isso, sabe? Então eu falei, vamos mudar. Então, em 87, a gente mudou de nome para cemitério de automóveis, que todo mundo pensa que tem a ver com a Rambal, com o Dramatúrgo e tal. E eu falei, pô, não, não tem nada a ver com a Rambal, com peça cemitério de automóveis, tem a ver com o poema do Ferlinghetti, Laurence Ferlinghetti, que é um poeta beat, chama O Bligato do Bicho Louco, que ele fala, vamos submergir em cemitérios de automóveis. Eu achei aquele verso bonito para caramba. E acho que tem a ver com essa coisa de urbano e decadência com que o grupo trabalha, sabe? Então, a partir de 87, a gente passou a ser cemitério de automóveis. E, consequentemente, quando a gente teve o bar, virou o bar do cemitério de automóveis. Por isso que tem essa... De que vão lá beber no cemitério, é meio engraçado, né? É meio estranho. Parece que a gente é um bando de gótico que tá aí do lado do dedo, né? Eu tenho impressão, Bortoloto, que você se sente muito mais à vontade no teatro do que em qualquer outro lugar. É só impressão ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o teatro é um lugar que eu aprendi a ficar à vontade, desde o pivete, assim. Mas eu me sinto à vontade também com a minha banda de rock, por exemplo, sabe? Eu me divirto muito com o rapaziada ali, com a banda. Conta da banda aí, tem álbum novo agora. Ah, sim, o Saco de Ratos, que a banda já tem três CDs. Tá aí no Spotify, no YouTube e tudo. E agora a gente vai lançar o quarto CD, rock'n'roll e blues e soul music. Rock'n'roll, blues e aquela pancada no coração da plateia, né? É porque, assim, as letras são um pouco melancólicas, às vezes. Por que será? Por que será? Por que, Mário? Porque eu tenho essa tendência. Que isso é um coração partido, sangrando permanentemente. Eu acho que já foi partido tantas vezes que eu já não tenho mais... Você não colou mais, deixa assim mesmo, né? Tá tudo certo. Mas tem muita gente nesse coração, né, Mário? Este é um cara... Daqui a pouco eu quero falar disso dele. Agora não. Eu quero falar antes de teatro. Você, que tipo de diretor que você é? Eu sou um diretor que quer acabar logo o trabalho. Entendeu? Vamos ao assunto. Entrega aí. Não tem essa frescura de vamos fazer exercício antes, vamos trabalhar concentração, trabalhar corpo. Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Laboratório. É texto. Vamos decorar essa porra. Vamos ver as intenções disso aqui. Já vou te dar as marcas. Você sai fazendo. E vamos terminar logo? Porque é o seguinte, tem um bar ali na frente. A gente tem que beber. A Mica ali, esteve aqui, falou muito do... Que ainda existe, assim, assédio moral, de diretor que grita, que tem uma coisa de postura. Você está muito longe disso. A Mica, eu trabalhei com a Mica. A gente fez uma peça com direção do Fauzi Arapi. Ah, é. A Frida, Carlos. Ah, sim, claro. Foi a primeira peça que eu fiz em São Paulo. Olha só. É. Aliás, o Fauzi é um dos caras que você cita sempre. O Fauzi é meu ídolo. Quem é a sua referência? Plínio Marcos? Também. Eu adoro o Plínio, porra. Antônio. A gente fez Barrela antes da pandemia. Foi a primeira peça do Plínio que eu fiz. Foi demais ter feito o Barrela. Eu quero falar de dois outros caras. O Antunes Filho e Antônio Abujana. Pô, que legal. Abujana, o nosso mestre. É. Tive uma relação legal com o Antunes. Porque o Antunes, é muito engraçado, porque o Antunes, assim, quando eu passei a fazer teatro aqui em São Paulo, etc., todo mundo falava assim, o Antunes não gosta de você, Antunes não gosta de você. Eu falei, mano, está tudo certo, é o direito dele não gostar de mim, está tudo bem. E aí teve um dia que ele apareceu para assistir uma peça minha, né? Ele estava lá. Eu falei, o Antunes estava lá e o Antunes vinha com todos os rapaziados. Nada dele, sentava na frente. E quando acabou a peça, ele foi de uma gentileza com a gente. Ele entrou no camarim, cumprimentou todos os atores e ficou sempre... Aí passou a ser meu amigo, assim. Todas vezes que a gente se encontrava, ele me abraçava e falava comigo. Ele ficou uma relação muito bacana com o Antunes. Eu tenho muita gratidão e admiração pelo Antunes, mas talvez a figura dele é um pouco, às vezes agressiva, repelente, não sei. Assim como o Abu, que é um doce, um fofo, também tinha uma imagem assim de... O Abu sempre foi muito gentil comigo, sempre que encontrei com ele. Ele foi ao meu hospital me visitar, quando eu levei os tiros, ele foi lá. Me levou um disco, CD do André Bujanra para mim. Foi lá que sentou no sofá, ficou conversando comigo e eu estava todo sedado. E ele ficou... Pô, gente, boa demais. Vamos falar desse tiro aí? No próximo bloco, nós vamos falar de tiro e de Brasil. Segundo alguns, é esse país que nos obriga a beber. É. Até logo. Ainda bem. Das frases nascidas no caldeirão da internet, tem uma que me chama especialmente a atenção. O Brasil me obriga a beber. Bortoloto, me esclareça. Alguém obriga alguém a beber? No meu caso, não. No meu caso, eu bebo por mau prazer mesmo. Não pode botar a culpa no Brasil. Não pode botar a culpa no Brasil. Mas o Brasil, acho que obriga até qualquer sóbrio a começar a beber. Se eu não bebesse, eu acho que o Brasil me obrigaria a beber. Você acha que é uma bebedeira constante o país ou é uma ressaca? Eu acho que a gente fica de ressaca o tempo todo. Principalmente agora, com esse governo de direita tão pesado. Dá para chamar de direita? Extrema direita. É um governo muito absurdo esse que a gente está agora. Sobre o julgo desse governo. O que é essa situação que a gente vive hoje? Eu acho deprimente. Porque como é que o Brasil... Eu não, porque eu não votei nele. Mas como é que o Brasil elegeu esse rapaz, esse sujeito? Sei lá como é que eu posso falar que esse cara é. É um cara tão... Parece... É um cara totalmente... Ele não tem nada positivo nele. Eu acho muito estranho isso. Como é que as pessoas escolheram esse cara para nos representar. E muitos continuam simpatizantes, inclusive. Não, continua com a porcentagem alta de aprovação. Eu nem consigo entender. Você já conversou com um bolsonarista? Eu procuro evitar, né? Sim, mas já conversei. Mas eu procuro evitar sempre. Será que a gente não deveria procurar conversar? Eu acho que não há como convencer. Eles são muito burros, né? Acho que um cara para ser bolsonarista tem que ser muito burro. Porra, gente, eu sou pobre. Pobre para mim nesse país que não é de esquerda. É burro, é puxa saco. Se você virar terrorista, eu não sou mais seu amigo. Você já estava lá de barra que é ch... O que você aprendeu com essa pandemia? Eu aprendi que é muito chato ficar em casa sem poder sair para beber com os meus amigos. É muito chato. E eu fiquei três meses... Eu não bebo em casa, né? É muito engraçado porque eu gosto muito de beber, mas não bebo em casa. Então eu fiquei três meses assim totalmente abstemio. Olha só. Porque você gosta de beber com os outros, né? É, conversando. É. Justamente. Eu não bebo em casa, assim. Eu ganho muito de um aniversário, de presente. Pessoas que sabem que eu gosto de uísque, sempre me dão muita garrafa de uísque e ficam guardadas lá em casa, assim. Às vezes eu pego e levo lá para o bar do teatro para beber com meus amigos, porque em casa eu não bebo. Acontece muito isso. Dá para se dizer que você bebe socialmente. É, mas eu me socializo demais. Não beber em casa, será que é uma culpa católica? Não. É porque eu não sou alcoólatra. Eu falo isso porque se eu fosse alcoólatra eu falaria que eu sou alcoólatra. Mas se eu ficar em casa uma semana escrevendo, que eu já fiquei várias vezes, eu nem procuro bebida, entendeu? Então, se eu não for encontrar meus amigos, eu não tenho vontade de beber. Você não tem a dependência química. Nenhuma. Aliás, eu lembro de uma frase do poeta Charles Peixoto, meu poeta dos anos 70, na poesia imaginal, ele tem uma frase muito boa, eu tenho todos os vícios, mas nenhum vício me carrega. Legal. É, exatamente isso. Legal. E eu penso assim também, que eu gosto muito de beber, gosto muito de vários tipos de drogas também, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas eu não sei, eu não tenho vício nenhum. Não preciso. Você aborda com frequência o tema do suicídio. É. Que fascínio que existe nesse abismo? É, essa balada, que eu chamo de balada à beira do abismo, né? Eu acho que a gente sempre chega ali perto, né? E eu abordo bastante porque isso me fascina muito. Não que eu tenha vontade de me matar, nada disso. Me fascina a ideia de alguém interromper a vida dessa maneira, assim, tão radical. Eu lembro que quando eu era garoto, eu vi uma... Não era exatamente um amigo meu, mas era um cara conhecido que se enforcou, que era um cara que fazia faculdade. E aí isso me deixou muito impressionado, porque eu vi ele enforcado, né? Antes de tirarem a corda do pescoço dele, etc. Mas, assim, é um fascínio que eu tenho e... Mas, assim, não sou suicida, não tenho tendência a nenhuma suicida. É, eu gosto de viver, né? Você disse uma vez aqui ao Mestre Nabu, que se a gente para de fazer teatro, a gente é um bando de bundão. É, é. Nessa pandemia, viramos um bando de bundões? Eu não parei de fazer, né? A gente continuou fazendo, a gente fez muita... Só que a gente tinha que fazer muito em casa, né? Live. Live, que é horrível. É, né? Não é... O teatro não existe ali, né? Não, não. Não é horrível. Eu fiz show de rock live também, né? Com a banda. É chato demais, por Deus do Deus. É um esforço, né? Que você não... Não há troca. É um negócio esquisito. É, é, é. Teatro é bacana. Mesmo que seja para duas pessoas, eu já fiz muita peça para duas pessoas, três pessoas. Já fiz para 500, 600 no municipal aqui de São Paulo. É muito louco isso. Mas, tanto faz para mim, sabe? Fazer para duas, três ou fazer para 500. Mas tem que ter o contato com essa troca com o público. Não faz diferença para duas ou para 500? Para mim, faz diferença no sentido de você sentir que tem uma... Muita gente jogando contigo, né? Mas no sentido da minha entrega como ator ou do meu trabalho, não. Eu acho que aquelas duas pessoas merecem o mesmo tipo de entrega que eu posso oferecer para 500 pessoas do meu trabalho. Eles foram lá. Pô, o cara saiu de casa, né, meu? Foi lá, pagou o ingresso, sentou lá para assistir a porra da festa. E ainda está lá com pouca gente. É, está meio constrangido. É, constrangido. Você vai fazer um trabalho mal feito para o cara? É o contrário, né? Não faz direito. É o contrário. Nesse sentido que eu digo. Você já conhecia? É um trabalho, meu. Eu já ouvi falar muito nele. Por isso que eu vim correndo. Porque todo mundo fala muito. O tal do, blá, blá, blá. Tem gente aí, né, com força, com energia. Eu não rio ainda para dizer. O teatro está morto, não acontece nada por isso. São Paulo não, nego. A gente não sobe da síndrome da Globo. Não acontece. Para quem está nos vendo, né, artista sempre é visto, e sempre foi e é visto, como marginal, bandido, vagabundo, como é o caso hoje. É. Está pior? Eu acho que essa coisa tudo, eu acho que, assim, nesse atual governo, a gente está sendo quase os páreas, assim, né? Parece que a gente, os grandes vilões, né? Os artistas, né? É absurdo. E na pandemia, que você precisava muito dos artistas, porque você ficava em casa trancado, você tinha que ir ou vendo streaming, né, ou assistindo, ou vendo filme, etc. Precisava da área, tipo, senão você teria ficado asfixiado, né? Doido, né? É, então, acho que a gente deve ter sido, é uma pena que desvalorizem tanto, assim, mas acho que é uma questão de governo agora, de, eu acho que em breve a gente vai voltar, você tem um mínimo, né? Você está cultivando uma esperança? Eu acho que sim, eu acho que, assim, a eleição está aí, a gente vai derrubar esse presidente, né, porra? E vamos, vamos... Não quer dizer que as coisas vão mudar. Eu acho que sempre teve dificuldade, qualquer governo, a questão não é essa, sabe? Mas é que esse governo, em particular, é muito deprimente. Eu já, eu cheguei a viver a ditadura um pouco, né, assim, final da ditadura, né? E a ditadura, lógico, era muito pesada, era muito difícil, mas esses caras conseguiam resgatar tudo de ruim que tinha nessa época, né, assim, que depois que a gente teve uma liberdade democrática, assim, no Brasil, por mais que seja difícil, às vezes, você não concorda com a opinião do presidente, mas, pô, não é tão difícil como está sendo agora, sabe? Até o Collor de Mello, quando foi eleito, que era um cara que, assim, como é que a gente foi eleger o Collor de Mello, depois teve que ficar tanto tempo sem eleger ninguém? Sem votar. É, sem votar. Como é que a gente conseguiu fazer isso? O primeiro que ganha em uma eleição é o Collor, né? É. E esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria, naqueles por quem fui eleito e para quem estarei governando até o último dia do meu mandato. E ali rolou mesmo, um gosto esquisito. Foi, foi. Puta, a gente, acho que ali a gente falou assim, mas a gente não sabe votar, não é possível, porque... E agora tá provado que a gente não sabe com a eleição desse cara, né? Com gasolina com R$10,00? Eu vou comprar um cavalo pra mim? Eu vou comprar um cavalo, eu tô, mano, eu tô muito revoltado, eu vou comprar um cavalo, eu tô muito bolado. Qual o lugar da arte em 2022? Em 2022, não sei dizer. E eu acho que a gente precisa muito da arte, não só em 2022, mas o tempo todo, não sei dizer. Eu acho que eu tenho esperanças, eu sou um cara esperançoso. E a gente não tá falando só de política, né? Não, não, pelo amor de Deus, falando humano. Momento difícil. Eu sou um cara que não gosta muito de falar de política, Marcelo, você me conhece. Assim, eu até dei entrevista com o Paulo Bujan, ele perguntou pra mim assim, eu falava de política, eu falei, não quero falar de política. Naquela época, era uma época que eu achava que não precisava falar de política, por quê? Porque a gente tava voltando a respirar democraticamente e tal, por mais que o governo tivesse errado, certo, a gente tava com uma... Tava vivendo sobre um jugo de uma ditadura, uma pseudo-ditadura, isso já é importante, assim, sabe? E eu sou um cara que, assim, o Globler Rocha uma vez falou assim, política e poesia é muito pra uma pessoa só, né? E eu fico com a poesia, sabe? Eu costumo dizer que eu acredito... Eu não acredito em políticos quando eles falam a verdade, acredito em poetas quando eles mentem. Então, é isso que eu penso, assim. Mas, assim, eu acho que esse é o momento que a gente acaba tendo que falar de política. Tem que falar de política. A vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. O Brasil precisa de um salvador? Ou esse é o erro? Esperar um salvador? Eu acho que é um erro esperar um salvador. Eu acho que tem que partir de todos nós, né? Uma mobilização popular gigantesca. A gente não pode esperar que o próximo presidente resolva os nossos problemas, seja lá quem for. Salvador era Jesus Cristo e nem ele conseguiu, né? Os caras meteram ele na cruz lá e porra, né? Tem uma entrevista sua de 2016 que você fala, não vou votar em ninguém enquanto não aparecer um candidato com boas intenções. É, é. Apareceu? Apareceu. Acho que o Lula foi um cara que tinha boas intenções. Ele pode ter errado bastante, eu acho. Como todo político errou, mas ele era bem intencionado, eu votei nele. E eu sempre voto no menos pior, independente de qualquer coisa, sabe? Então, eu declaro sempre o meu voto ao menos pior. Às vezes não é o meu candidato preferido, sabe? Não é o Mujica, gostaria que tivesse o Mujica aqui no Brasil, sabe? Porque eu sou fã do Mujica, do Uruguai. E eu gostava muito do Brizola, pode não ser os meus candidatos preferidos, mas são os menos piores e eu vou tentar. Eu vou cobrar deles, né, porra? É, tem que... Do Lula, do Haddad, da rapaziada de esquerda, ou do Boulos, etc., da Erundina. Eu vou, por mais que eu declare meu apoio a eles, porque eu sou de esquerda, etc., eu vou cobrar deles, né, e eu sei que eles vão errar, eu sei que eles não vão me ir, sabe? Olha, pô, eu não sou aquele torcedor fanático. Isso. Nem pro futebol eu nunca fui, sabe? Eu torço pro Londrina Esporte Clube, que é o time que sempre tá segundo divisão. E eu digo que time que tá perdendo não se mexe. Não se mexe. É legal isso, né, que essa coisa de torcedor fanático é que confunde muito, né, a atuação política. Parece que você fica sendo cobrado de ser um torcedor fanático de alguém. Exatamente, mas eu não torço de maneira fanática por ninguém, nem pro time nenhum. Eu não consigo. Eu só torço pelos meus amigos. Você vê uma mistura de política com religião no Brasil? Ah, agora principalmente, né? Tem que enrolar. Eu acho que a religião sempre se misturou, infelizmente. Eu acho que a religião, a igreja católica, ela foi muito influente durante muito tempo e agora a igreja evangélica tem uma influência assustadora, isso que é a diferença, né? E faz com que as pessoas que vão à igreja evangélica votem no candidato do pastor, né, que é um absurdo isso, né? Quer dizer, eu acho que o padre não tinha esse poder todo quando a igreja católica tinha uma influência política, o padre não tinha esse poder que o pastor tem. Então, e eu lembro que há uns 15, 20 anos eu venho falando, falei assim, a igreja evangélica é um perigo, é um perigo muito grande. E, além de tudo, eles estão na política, né? Eles são candidatos, né? Não é só a questão deles serem influentes dentro da igreja. E tem muito evangélico que não tem a ver com isso que nós estamos falando, né? A gente está vivendo uma realidade... Ah, sim, tem os evangélicos bacanas, claro que tem. Claro. E várias igrejas evangélicas, né? Não, tem muita igreja bacana. Mas quando começa a se meter em política, é fora. Esses caras não dá, né? Malafaia, Edir Macedo, essa gente é... Usando essa expressão que eu odeio, que é do mal, né? Mas são do mal esses caras. Você não gosta dessa expressão? Não, nem do mal, nem do bem. É. Eu não gosto de nenhuma das duas. Não. Por quê? Porque é uma expressão boba, né? A gente tem muita expressão boba hoje em dia, né? E isso é coisa de dar, aquele cara é do mal, aquele cara é do bem, eu não consigo falar essas coisas. E às vezes aí me vem a cabeça e eu acabo falando e falo pra dizer, ó, não gosto. Eu usei a expressão, mas não é legal. Reclama de tudo, vá por mim. Aí eu falo, não pode falar mais nada. No meu tempo você não tinha medo da palavra, eu tinha medo da intenção da palavra, entendeu? No meu tempo viado é viado, biscate é biscate, um negro era um negro. Meu pai era negro. Meu pai fala que o pior preconceito que tem, fala que alguém é um mulato claro. Isso não existe. Passou do meio-dia, é boa noite, acabou, pronto. Deus é brasileiro ou ele tá procurando um outro país aí pra se naturalizar? É, eu acho que Deus não tá na Ucrânia nem na Rússia no momento, né? Não deve tá ali, por ali. Mas eu não sei se nacionalidade de Deus não. Acho que brasileiro ele não é, né? Isso é uma bobagem muito grande, né? Por que que inventaram isso? Brasileiro tem mania de inventar as bobagens. Isso daí virou um... Não é? É. Tem muita gente usando isso até hoje, hein? Inclusive agora. Agora muito. Agora muito. Pô, que isso. O cara fica se escorando na bandeira em Deus, que isso, né? Aí a gente fica com vergonha de usar uma camisa verde e amarela, né? Por causa do atual momento, infelizmente, né? E fica vergonha de falar de Deus até também, né? Acho que... Temos que encarar essa de que a camisa da seleção não é de um cara, né? Exatamente. E nem Deus. Exatamente. Exatamente. Eu vou acabar usando a camisa azul de 74, lembra? 74. Boa, eu gosto dessa. É legal, né? É boa, é boa. É boa, tem que usar de 74. Na última parte da nossa conversa, eu vou invocar novamente São Miguel Arcanjo pra nos guiar pra um bom final. Vamos lá. Já voltamos. A poesia dos metaleiros do Motorhead diz coisas assim. Que a voz da razão brilhe, que os piedosos se desvaneçam. A face de Deus está oculta, ela nunca esteve do seu lado. Ô, Mário, eu sei que você ama Motorhead. Leme, leme Rulis. Só que, pelo menos uma vez, Deus estava ali do seu lado. Três tiros. Um no coração, é bom lembrar. E você está aqui pra contar essa história. Como que isso te mudou? Não mudou nada. Nada? Nada. Eu continuo sendo o mesmo cara que eu era antes. Eu achei que eu ia mudar um pouco, mas não mudei. Não continuo tendo umas ideias. Eu não passei a glorificar nada e nem a amaldiçoar nada por causa disso. Eu continuo mesmo cara, cara. Eu achei que até ia parar de beber uísque, mas nem isso eu parei. E foram três tiros justamente à noite, num momento de relaxamento, de conversa. Como diz a filósofa, Juju Toddynho. Que tiro foi esse aí? Eu estava lá no Palo Patões, você sabe a história. Eu estava triste, pra variar, sempre por causa de mulher. Você sempre está triste por causa de mulher. Estava com a dor de cotovelo. Sempre eu, sempre, sempre. E o coração todo remendado com esparadrapo e o caramba. E aí eu falei, pô, acabei de operar a iluminação de uma peça de teatro minha, que eu achei uma brutal. Era uma sessão à meia-noite. E eu falei, pô, vou embora porque eu não estou afim hoje. Quando eu saí, estava indo embora um amigo meu, o Rodrigo Ides, que é um guitarrista de rock. Mariano, você está indo aonde? Eu falei, pô, estou indo para casa, estou meio mal hoje. Estou afim de conversar muito. Não, 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 vou pagar uma dose de jack pra você. Eu falei, bom, então, sentei. Quando eu vi, tinha tomado uma garrafa, né, mano? E aí os caras entraram. Na verdade, assim, todo mundo fala assim, ah, porque você enfrentou. Eu não enfrentei os caras. O cara me acertou uma coronhada na minha cabeça, muito violenta, sabe? Porque eu estava muito bêbado, o cara falou, deita aí no chão, filho da puta, aquela porra toda. Aí eu falei, maluco, eu não vou levantar, eu não aguento nem, né, nem mexer. Não, eu não sou, sabe? Eu não estou enfrentando você, só não consigo levantar. Aí o cara me deu uma coronhada violenta aqui na cabeça. E foi um instinto, assim, de... Quando o cara te agride, você é agrido de volta. Eu levantei com tudo, fui pra cima dele. Falei, meu, vai se foder, não vai, mas... E aí o cara descarregou o revólver e deu aquela bosta toda. Eu li algum lugar que você estava aproveitando a quarentena para escrever a sua vida no seminário. É, eu escrevi. Escreveu? Escrevi. Vamos saber de tudo? Ah, é que, assim, eu não posso citar o nome das pessoas, etc. Eu dei uma maquiada nesse sentido, né? Mas vou contar todas as histórias, né? Sem citar o nome de ninguém, sem citar o estabelecimento, o local, mas vou contar tudo. Você trabalhou na pandemia, você... É, fiz o romance inteiro, né? Caramba. E foi bom ter revivido essa história toda, né? E tá pronto. Vai sair pela editora Realejo de Santos. Eu acho que deve sair agora no segundo semestre. O que eu acho engraçado é que como um menino encrenqueiro, de nascença, foi parar no seminário. É. Eu acho que é até por causa disso mesmo. Até por isso. É, eu já era tão encrenqueiro que eu queria ir para o seminário, né? Eu quero dizer assim, eu não... Bota ele lá para ver se dá jeito. Não, eu que quis ir. Você que quis ir. É, não... Isso é que é mais esquisito. É, então, é isso que eu estou falando. Meu pai bebia muito, né? E aí eu peguei esse gosto. Ele bebei do meu pai também. Aí quando eu entrei no seminário, eu já bebia muito. Roubava vinho da cozinha dos padres. Ah, roubava. E te pegaram? Ah, com certeza. Várias vezes, né? Essa questão, então, você fazia sanduíche de hóstia. E aí você tomava vinho dela, pô, você tirava... É muito bom vinho com hóstia, é uma mistura muito boa. E você comia hóstia sem nenhum, assim, remorso, nenhum pecado. Não, vamos deixar claro. Eu sou católico. Claro. E a hóstia é trigo. É feito de trigo. É só trigo. Enquanto não for benzida pelo padre, não se tornar o corpo de Cristo... Ela é só o pão, né? Ela é pão e é gostoso, pô. Dá pra você comprar e fazer um sanduíche com ele. E é levinho, inclusive. Um sanduíche leve. Levinho, exatamente. É até bom pra quem quer fazer dieta. Um aperitivo. Funciona, né? Hóstia no aperitivo. Mas eu jamais brincaria com a coisa da hóstia... Da hóstia consagrada. Consagrada. Não, nunca. Eu não falo muito de Deus, assim. Eu fiquei cinco anos no seminário e tinha uma coisa muito impressiva, essa coisa de Deus, de religião. Então, quando eu saí do seminário, eu nunca mais fui à igreja. Nunca mais, assim, sabe? A não ser, acho que talvez no velório do Fauzi eu fui, né? No Fauzi Ará, porque era meu grande amigo. Mas fora isso, eu não vou em igreja nunca, né? É uma coisa particular. É particular, totalmente particular. É por isso que não dá pra alguém falar que Deus está acima de todos. Não, Deus não está acima de todos. Não, e qual Deus? E se a gente for pensar em Jesus Cristo, se for pensar em Jesus Cristo, é o cara que andava mais do lado da gente, né? Nunca estava acima de ninguém, né? Ele se considerava igual ali, jogava junto, né? E era o cara que não deixava a festa acabar, né? Aí os caras ficam assim, essa coisa assim, não pode fazer, não pode fazer aquilo, porque você não pode beber, você não pode... você tem que trabalhar pra poder... E Jesus Cristo era um cara vagabundo, né, mano? É. É, não era? Jesus Cristo não trabalhava, olha que louco. Ele falava assim, e chegava numa festa, acabou o vinho, eu vou transformar a água em vinho, então a festa não vai acabar, entendeu? Vou multiplicar os peixes aqui pra todo mundo comer e o caramba, sabe? Eu é um riponga legal pra caramba, Jesus, né? Refugiado, né? É. Filho de refugiado. É, certo, é certo, exatamente, exatamente. Então, na verdade... Tem um pessoal deturpando essa história aí, né? Há muito tempo, né? Ou talvez tenha gente achando que você está deturpando. Pode ser também, pode achar o que quiser de mim, não tem problema nenhum. A questão é que eu, desde o começo, quando eu estava no seminário, eu já discutia isso muito com os padres, né? Eu falava assim, mas espera aí, que pô é essa, né? Aí a gente mandava a gente pro sítio, ficava trabalhando o dia inteiro no sítio, né? Um bando de moleque de 12, 13 anos, arrancando soja, porque a gente era os moleques mais barra pesada, assim, do seminário, os mais marginaizinhos. Porque os bonzinhos ficavam lá, limpando a poeira da mesa dos padres, assim, e aí os maluquinhos, os malucos, eles não gostavam muito, mas dava pro sítio. A gente ficava o dia inteiro ali arrancando soja. Soja? Soja? É, a gente ficava soja, a gente cortava... É, a gente ficava soja. Colhendo mesmo. Colhendo soja. É, mas arrancava do chão. Sim. A gente fazia disputa, que ia terminar primeiro, sabe? Molecada brincando. E aí eu chegava em casa, no seminário, votando do sítio todo, arrebentado. E aí eu falava, mas você tem que trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem, essa bobagem toda. Eu falei, mas Jesus falava, olha os lírios do campo. Eles estão crescendo, eles não trabalham, eles não semeiam e nem seifam, não é isso que eu falo? E Deus dá o sustento pra eles, porque a gente também não pode... E aí? O padre não gostava. Não, não foi um seminarista bacana. Eu acho que eu causei muitos problemas lá dentro. Mas você ficou bastante tempo. Fiquei cinco anos, eles me expulsaram depois de cinco anos, eles insistiram comigo. E você também insistiu com eles. É, é. Mas na verdade, eu queria ter saído antes, é que eu tava devendo uma grana lá. Eu era pobre, filho de caminhoneiro, então eu tinha mensalidade pra pagá-la. Eu atrasava muitas mensalidades, meu pai às vezes não tinha dinheiro pra mandar. Então atrasava muita mensalidade lá dentro. E quando atrasa, acontece o seguinte, vai acumulando a dívida. E aí, se você pede pra sair, eles seguram o seu certificado de segundo grau, eles não conseguem pegar tudo. Se eles te expulsam, eles te dão tudo e te perdoam a dívida. Olha. Entendeu? Então, eu precisava ser expulso. Você falou, tem uma saída. É, o jeito é ser expulso. Teve alguma coisa que você fez pro cartão vermelho? Não, acho que foi tudo. Foi o conjunto da obra. Foi, foi, foi. E aí, quando... Na verdade, assim, eu ia fazer o noviciado, que é quando você presta os tais dos votos. É. Que o voto, no caso, como é um cenário religioso, era voto de castidade, pobreza e obediência. É. Eu não tinha nenhum problema com voto de pobreza, porque eu já era pobre mesmo, né? É. Mas obediência eu nunca fui, né? E castidade está muito menos. Não esquece. Então, eu falei, vai ser um saco eu ter que prestar esses votos, né? E aí, quando eu ia para esse seminário fazer o tal do noviciado, que eu ia ter que prestar os votos, que eu tinha acabado o colegial, que seria a época que você vai fazer filosofia. É. Aí, o padre me chama para conversar e fala assim, olha, eu não quero você no meu seminário, porque o padre do outro seminário do noviciado falou assim, porque você é má influência e não é legal. Então, eu queria pedir para você, para você entender que, na verdade, não é nada pessoal contra você, mas... E eu falei, pô, padre... Aí, eu banquei, né? Pô, padre... Eu falei, caramba, eu queria tanto. E por dentro você estava... Não, maluco, na hora que eu saí do corredor, eu saí, sabe, tipo Pelé, estando morando, Gol, né? Pulando no meio do corredor, assim, falei, caramba, consegui ser expulso. Eu nunca fui um garoto revoltado com meus pais, não. Meus pais eram bacanas, assim, do jeito deles lá e tal. Meu pai era motorista de caminhão, meio bronco e tal. Mas ele era, pô, eu não tenho problema nenhum com ele, muito menos com a minha mãe. Você rompeu uma sina de ser caminhoneiro? Pois é, meu pai queria todo mundo que fosse caminhoneiro. Deu uma grande decepção pro meu pai, né? Mas como ele, assim, ele nunca se manifestou, a gente nunca sabe se... Nunca soube se foi uma decepção. É, ele nunca chegou pra mim e falou, você... No máximo, ele me ameaçou de dar umas porradas, só, mas nunca me bateu também. Meu pai, mais bronco que fosse, ele nunca bateu em ninguém da família, assim. E ele... Tinha umas brincas com a minha mãe, de quebrar a casa inteira, assim, mas... Ah, é? Com os filhos, ele nunca foi de encostar a mão, assim. E você tem essa memória? Tenho. Da barulheira, da confusão? Tenho, quebrar a casa inteira, assim, né? Como que é isso? Quando você é criança, você vai segurando, você não tem o que fazer, né, pô? Você fica ali vendo aquela situação de violência, que é ruim. Que meu pai era um cara violento, porque ele brigava na rua. Não era só com a minha mãe que ele brigava, saca? Ele brigava em bar. Meu pai era foda nesse sentido. E aí, quando ele chegava em casa, ele tinha, saca, esses traços de violência nele. E acabava levando pra casa também, né? Então, quando criança, a gente se escondia, né? Ficava ali sofrendo, né? As moleques ali. Agora, depois que eu fiquei mais velho, uma vez ele partiu pra cima da minha mãe, tava quebrando tudo e eu fui pra cima dele, né? Aí foi uma noite, uma noite que eu segurei ele. Na verdade, eu não quis machucar ele de maneira nenhuma, não queria machucar meu pai. Mas eu dei uma chave de braço nele, joguei ele no chão. Mas porque ele tava bêbado. Se ele tivesse sobra, ele teria me arrebentado. Sei, sei, sei. Não é porque eu sou fodão, não. Você conseguiu só segurar. Exatamente. Ele ficou chateado? Ficou. E aí, eu falei pra ele, ele falou pra ele, vou soltar você se você falar que não vai pra cima da minha mãe de novo. Aí, ele é um cara de palavra, quando eu soltei ele, ele não foi, foi deitar, foi dormir, pá. No dia seguinte, eu tava sentado, assistindo um programa de televisão com a minha mãe, sentado no chão, minha mãe tava no sofá, ele entrou na sala, engatilhou o 38, pôs na minha cabeça. E falou assim, se você um dia tocar em mim de novo, eu te dou um tiro na cabeça. Aí, eu peguei e falei, pai, eu jamais... Eu não tenho intenção nenhuma de machucar você, de ir pra cima de você. Mas se você for pra cima da minha mãe de novo, eu vou pra cima de você de novo. E aí, ele nunca mais foi pra cima da minha mãe, nunca. Acabou. Cara, que duelo foi esse aí? É, é. Mas não tem... Assim, eu não tenho bronca nenhuma dele. Espero que ele tenha morrido também sem bronca de mim. Acho que quando... Os últimos meses de vida dele, eu lembro que... No último ano, ele passou internado. Ele sofreu atrofia cerebral de tanto bebê. Pra você ter uma ideia, né? Mas, assim, os últimos meses que eu lembro que minha filha era pequenininha, eu levava ela pra lá visitar o vô e tal. E eu deixava ela no quarto brincando com meu pai. Foi um dos momentos mais de ternura que eu vi meu pai tendo. Foi com a minha filha, assim, sabe? Não de fazer nada demais. Deixar minha filha à vontade. Eu falei assim, meu pai, ele tá sendo terno, né? Assim, é muito louco, assim. Um dramaturgo, Mário, ele lida melhor com a mãe? Com a mãe? É. Por que você fez essa pergunta da mãe? Porque é uma relação dramática, né? É. Eu não sei se um dramaturgo lida com a questão da mãe, né? A minha mãe foi muito importante pra mim também. Assim, eu tenho uma relação muito forte com ela, assim. E... Mas... Outra coisa que eu me arrependo muito na vida, de ter brigado com a minha mãe várias vezes. Com uma adolescentão, bobão, sabe? Já acho que tá... E aí eu acho que eu ofendi ela, sabe? Alguns momentos, quando eu era garoto de 14, 15, 16 anos. Sim, sim. E aquilo me deixou tão triste, pô, assim, quando eu caí na real, assim, saca. Minha mãe era uma pessoa tão simples. Eu lembro de andar com ela na rua, e ela tinha os joelhos todos estourados, que meu pai bateu nela umas vezes e quebrou os joelhos dela. E aí, a gente andando na rua, ela andava tudo torta, assim, né? E eu abraçava ela, e ela gostava de comer cachorro quente na rua. E eu levava ela pra comer cachorro quente. E ela falava pra todos os vizinhos, assim, eu fiquei sabendo depois. Ela falou, meu filho Mário não tem vergonha de mim. Ele me leva pra comer cachorro quente. Eu falei, que coisa mais, né? Porque eu falei, pô, assim, uma bobagem que eu fiz depois de tanta merda que eu fiz pra ela. Mais uma declaração de amor, né? De uma coisa simples. Simples. A minha mãe era muito simples e doce. Você chora. Choro. Choro. Qual foi a última vez? Puta. Eu vou tentar lembrar agora quando foi. Porque eu choro vendo filme, às vezes, cara. Eu sou um cara que tem que ver... A cena se filme... E, às vezes, os filmes beiam, assim, as bobagens me emocionam, assim. E eu choro. Mas eu choro sempre escondido, assim. Eu não deixo ninguém perceber que eu tô chorando. Eu uso óculos escuros. É, exatamente. É, George Mott. Para as minhas lágrimas esconder. É, George Mott. É. Eu uso óculos escuros Para as minhas lágrimas me esconder Quando você vem pro meu lado As lágrimas começam a correr Sinto aquela coisa no meu peito Sinto aquela grande confusão Sei que eu sou um rapiro E nunca vai ter paz no coração Eu choro escondido, muitas vezes. Eu não deixo ninguém perceber que eu tô chorando. Mas eu choro bastante, sim. Por que você não deixa? Porra, eu acho que vem dessa coisa do meu pai, né? Ter me criado da maneira assim Você é duro, cara. Você é duro. Você não é chorão, não. Exatamente. Aí você tem a paternidade. Você vira paizão. Isso te mudou? Eu acho que mudou no sentido de Ter alguém com quem realmente Não só a questão de se preocupar com aquela pessoa, né? Porque eu sempre achei que eu era sozinho no mundo Independente de ter amigos, de ter mãe, de ter pai, cara. E sempre... E quando a minha filha nasceu Eu comecei a prestar muita atenção Que existia alguém que precisava de mim, né? De verdade, assim. Porque às vezes eu acho que... As pessoas podem até simpatizar comigo, gostar. Mas as pessoas não precisam de mim, né? E ali, quando a minha filha nasceu, eu falei... Eu acho que ela precisa, sabe? Então eu preciso me sentir também necessário pra ela, de alguma maneira. E eu acho que nesse sentido mudou bastante, assim. O fato de eu ser pai. Ela mora comigo, né? Vive comigo até hoje. Trabalha com você? Trabalha, é. E a Isabela herdou alguns desses demoninhos? Talvez, talvez. Ela tem um comportamento muito parecido com o meu, né? Assim, ela é meio... Ela também é meio tímida, fala pouco, né? Porque eu sou tímida, eu tô aqui falando bastante com você porque a gente tá conversando. Você me conhece, você sabe que eu não sou de puxar assunto com ninguém. Eu fico no meu canto lá. Puxar assunto com ninguém. Não, eu não sou. E você diz uma coisa da Isabela muito legal, você fala que ela rosna. Ela rosna. Como que é isso? É verdade, porque a minha filha tem essa coisa, né? Então, vai receber o público, por exemplo, você sempre põe uma pessoa mais educada lá, né? Não que minha filha não seja educada, mas é uma pessoa simpática, né? A pessoa fala assim, deseja a todos um bom espetáculo, não sei o quê, sempre com um sorriso no rosto. A minha filha, desliga o celular aí que eu vou apagar a luz. Você teve aqui nesse lugar com o Antônio Abujamra em 2010 e falou que a sua vida já tava na faixa bônus. Faixa bônus, porque eu me reveste tiras, né, porra? E agora? Tá onde? Tá, agora já passou da faixa bônus, já, caramba, né? Mas enquanto eu estiver por aqui, eu vou fazer. Quero trabalhar, quero fazer muito, quero trabalhar muito e... Quero beber muito, né, e conversar muito com meus amigos e me divertir. Me apaixonar por várias mulheres e não ser correspondido e tá tudo certo. Mas se apaixonar é bom porque depois você escreve, faz os blues, né? Pega o violão e faz os blues, é ótimo. Então me diga, Mário Bortolotu, o que é a vida? Olha só, hein, você e Abujamra fazendo essas perguntas difíceis. O que é a vida? A vida é o período que você passa aqui, né? Que a gente não sabe se vai ter outro ou não. Por mais que é religioso que você possa ser e acreditar que você vai pra outro lugar, bom ou mal, eu acho que é um lugar que você tem que aproveitar, né? A vida é muito boa, né, nesse sentido, né? Por mais que as pessoas, você esteja vivendo num período difícil, todo mundo te fustigando de alguma maneira, né? Essa coisa da vida política atual no Brasil, etc. Mas eu acho que vale a pena viver, vale a pena trabalhar, vale a pena se apaixonar. E eu acho que a vida é muito boa nesse sentido, né? Enfim, eu acho que a vida é por aí. Como é ser um bad old boy? Eu acho que é mais difícil agora, né, caramba, sabe? É, lógico. Eu não jogo mais futebol como eu jogava toda semana. Você nunca jogou. Pô, joguei. Você nunca jogou? Que posição? Eu jogava de meia direita em futebol de campo e jogava na zaga e no alto salão. Mas não jogava. Mas vinha jogava na zaga. Jogava, ou fingia que jogava. Não, jogava, jogava. Ninguém passava por mim fácil, não. A controvérsia. Ah, tá bom. Quem foi o filho da mãe que eu estou falando no balde de mim?